É o que, senhor gerente? Então você quer dizer que o meu seguro de bebê mulher aumentou porque eu mudei de faixa etária? Você tá de sacanagem, né? Ela tava ali pensando nos amigos e as pessoas que ela conheceu, nas viagens e lugares por onde ela passou, nos natais em família, nas brigas e dificuldades que ela enfrentou, e nos romances. Pensando nas risadas, sabe? E até nas gargalhadas daquelas de dupla barriga, ela estava especialmente confusa naquela manhã. Falta só dois dias pro meu aniversário e tem alguma coisa que não tá certa. Eu tô aqui tentando entender a matemática nada básica da vida, mas a conta não fecha. No início, usou os dedos das mãos, certa de que neles caberia toda a sua experiência. Logo se deu conta que a maturidade da alma não acompanha os anos do calendário. Dez. Dez. Dez é pouco. Dez é pra quem ri de piada boba. Pra quem foge de legumes e fala sozinha. É, até que faz sentido, mas não. É pouco. Então ela olhou pros dedos dos pés. Meia contra agosto, aceitou aumentar a contagem. Vinte? Vinte pode ser? Eu já sou um pouco mais madura. É, mas não muito. Mas eu sou um pouco mais inteligente. É, também não muito. Mas com vinte a gente já pode casar, já sabe o que é da vida. Já tem responsabilidades. É, vamos parar que vinte também não é. Agora, sem muita opção, ela precisava ser objetiva. Mas ainda não tinha conseguido entender. Como assim trinta? Então você acorda de manhã e bubba. De repente tem trinta anos. Não, não é assim. Tem alguma coisa errada. Ela não tinha muito tempo. Então, sem saber o que fazer, se pôs a rezar. Querido Deus, eu acho que houve um engano. Isso acontece. Mas eu preciso que o senhor faça urgente uma recontagem da minha existência. Há uma divergência grave nos dados. Eu não sou viciada em joguinho de celular. Então, aliviada, voltou para doze. Só que com doze, ela ainda brincava na rua e nem existiam celulares. Ai, droga. Isso me acrescenta pelo menos um em cinco. E lembrou que foi com dezessete a primeira vez que saiu de casa. Foi ser psicóloga. E foi com dezessete também a primeira vez que eu voltei. Psicóloga, eu não fui. Nesse momento, ela começou a rever todas as tentativas de sua vida. Idas e vindas, erros e acertos. E isso levou um tempo. Eram muitos. Puts, se for assim, eu tô o quê? Com cinquenta e oito. E logo se acalmou do susto, pois até que fazia sentido. Ela pensou nas novelas, nas manias. Na Ana Maria Braga. Que eu adoro. Não, não, não. Se fosse assim, eu ia estar com oitenta e sete. Ela estava em forma para oitenta e sete, não? Mas eu já não devia estar aposentada. Nesse momento, relembrou todos os trabalhos fora do padrão que ela já teve. Lembrou do seu amor pelos animais e o tempo que passou com eles. Claro, é vinte e quatro. Claro, como eu não pensei. E se ela animada? Mas eu também já cresci tanto com tudo isso. Aprendi tanto. Seria... Seria quarenta e dois? Ai, droga. Eu não aguento mais. Morri. Foi aí que ela decidiu que não sairia mais de casa aquela semana. Assim, ela não teria que lidar com esse tal de número. E também não vou mais melhar no espelho. Nunca mais. Afinal, que os olhos não veem e o coração não sente, né? E eu não posso assistir isso de braços cruzados. Eu me recuso a ser cúmplice desse crime chamado idade. Disse ela, indignada. A gente precisa encontrar novas formas de contabilizar a vida. Eu não acho justo eu ser enquadrada numa categoria com a qual eu não me identifico. E eu não me identifico com esse trinta, hein? Era um susto acordar e, de repente... Ah, ela sabia que isso não ia funcionar. Sim. Você pensar em todos os amigos e as pessoas que eu conheci. As viagens e os lugares que eu passei. Os natais em família. Você pensar nas brigas e as dificuldades que eu enfrentei. Nos romances. Você lembra das risadas, sabe? Não, não, não. Melhor, das gargalhadas, sabe? Daquelas de doer a barriga. Então... Ai, chega! Chega! Gritou ela. Então ela percebeu. De repente, coisa nenhuma, né? O bonello finalmente começava a mudar. Ai, chega de você também. Falava ela sozinha. Eu não tô falando sozinha. Eu tô falando com você. Ela soava confusa. Eu não tô confusa. Eu entendi tudo agora. Muito obrigada. A senhora já pode sair, dona narradora. Oi? Ela parecia brincar com essa que vos fala. Não é brincadeira. Eu vou falar por mim a partir de agora. Ela interrompeu. Eu interrompi. Ela insistiu. Eu insisto. Eu insisto. Então, foi um pouco antes dos 30 que ela resolveu se livrar da personagem. Resolvi assumir as rédeas da minha própria vida. E entendi que a melhor idade é aquela que se tem. Seja bem-vindo, 30.